Olha o tamanho da minha banana. Olha só que tamanzão de banana. E olha o meu anel. Olha o tamanho do meu cravo. O programa de hoje vamos fazer banana da terra. Você primeiro pega a banana. Tá me chamando? Tranco. Você pega a banana e lava, né? Você tem que lavar muito bem a banana porque a gente não sabe de onde vem. De qual terra que ela vem. E é importante lavar bem. No caso dessa banana, nós vamos cozinhar na água porque são os recursos que temos hoje. O que tá fazendo? Ó, viu? Essa barra também. Já lavei bem antes, né? Olha, ela tá meio estranha. Muito interessante. Vamos fazer pra todo o elenco do Teatro Oficina. Nossa, não cabe. Foi? Foi. Colocada a banana na água, nós vamos botar no fogo. E mais tarde, amiguinhos, nós vamos ver qual foi o resultado. E ver as reações do Tia Azul para com a banana. Fica ligado. Então, Snap, espectadores. É, eu deixei muito tempo a banana aqui. Se for ensaiar, esqueci dela. Vamos ver. Mas acho que está boa. Não queimou. Mas tem um negócio estranho aqui. Vamos ver o que o povo vai achar. Né? A ver. Acho que o povo gostou. Ai, mas tem flash. O povo vai achar. E a banana da terra deu super certo. O Tia Azul amou. Comeu a banana. E eu a consigo. Mãe. 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 Obrigado.